Foi dado o prazo de 10 dias para que acate as providências que a Defensoria Pública da União, por meio do Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva, apresentou, no sentido de que sejam anuladas apenas as provas do sábado e que sejam sanadas as irregularidades com remarcação de nova data para a realização apenas dessa fase. É interessante que os estudantes procurem a Defensoria Pública da União por meio do e-mail enem2010.dpu.gov.br, indicando os dados pessoais, os locais de prova onde foram efetuados os exames e as irregularidades constatadas mediante as orientações dadas pelos fiscais de prova. As irregularidades foram constatadas e informadas das autoridades competentes que podem adotar ou não as medidas que foram recomendadas. No caso de que não seja atendida a solicitação feita pela Defensoria Pública da União, pretendemos ingressar com ação civil coletiva, preservando o direito de todos os candidatos à garantia da forma isonômica do concurso do ENEM. Obrigado. Obrigado.